Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia aqui no CSGO.net, pessoal. Seguinte, cara. Fiquei 10 dias sem postar vídeo. Eu tomei um strike no canal aí. Quase 10 dias. Tomei dois. Consegui tirar um. Recebi um. Aí ficou 10 dias total aí. Que por causa do outro site lá, eles esqueceram de verificar com o YouTube. Sites de aposta tem que verificar. E tive que excluir o vídeo do site lá que tinha. E não posso falar dele enquanto eles não fizeram a verificação, beleza? Mas com os brindes lá continua normal. Os brindes aqui também continuam normal. Comecei a restocar os brindes de ontem lá. Já comprei 200 brindes. Tem bastante brinde aí. E as entregas começam em 4 dias. Já do 7 friend e do 6 friend, os que faltam também, beleza? E 7 friend, 6 friend, só utilizar 40% de bônus. Fazer o formulário. Qualquer dúvida, entrar no Discord ou comentar aí no vídeo. Que a gente já checa pra você. Só comentar o e-mail, beleza? Cara, estou com 900 dólares, 900 bônus points aqui. Todão? Oi. Novas caixas de luxúria. Bora abrir dessa, Luiz Vitão? Bora. Antes disso, você viu o que apareceu aqui? Ok. Eita, Crêola. Premium canaife. Cara, pode vir uma faca. Eu tenho que vender meu carro pra abrir isso aqui. Cara, vamos abrir uma dessa? Vamos. Cara, tem muita chance de vir 200 dólares, tá? Vamos. Vamos. Bora. 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 Não, o móvel dos moços pôr nos points primeiro, vai. Vai. Operations. Deezinha. Faquinha, faquinha, faquinha. Duas faquinhas, duas faquinhas. Faquinha ou luvinha? Nossa, aí trolou. Os outros dias tudo veio faca. 99. Agora vem. Olha, quase farise serpent, cara. F. Operations trolou, tá? F. Cara, se a ideia é ruim, você tá ligado que a gente pode falir agora no começo do vídeo, né? Bora lá. Uma caixinha. Seja que Deus, vai. Bora, bora, bora. Meu Deus, velho. Não. Passa. Meu Deus. 400 dólares. Cara. Quanto assim? Cara. Vamos ser sinceros. A caixa custa quantos? 700. 69. Uma. Não. Uma. Tem quatro facas que paga. Tá, vamos contar os 40%. É mesmo assim, velho. Cara, não compensa essa caixa, pessoal. Não compensa. Hum, essa caixa aqui tem que esperar cair de preço. Essa caixa não compensa. Essa caixa certeza vai cair de preço. O pessoal não vai querer abrir, não. Cara, vamos lá. Balenciaga. O chinelo de... Como que é? De garrafa pente. É, meu Deus do céu, velho. Bora lá. Nossa senhora. Faca. Mas não pagou. Verdade, né? Olha. Vamos ver. Aí é foda, hein? Que leve de... De preço. Pessoal, sei que tem muita gente que não gostou da nova versão do site, cara. Sou sincero, eu sou uma delas também. Não curti. Passei o feedback já pro gringo, o pessoal lá. E o pessoal tá... Ele falou que passou já pro pessoal do site lá. Quem sabe eles não voltam aí. Ou deixa que nem era o CS Mono em uma versão pra você que ele voltar pro antigo, né? Deixa os dois online aí. Pode ser. Ele falou que eles estão analisando, cara. E eu, sinceramente, ia gostar muito mais do site antigo, cara. Não sei você, Todão. Calma aí. Vamos ver aqui. Oi. Ai, meitou muito, cara. Cara do céu. A gente tomou um prejuízo gigantesco hoje. Tá, calma aí. Vamos reparar. A gente tem 500 dólares. Nem isso. Tá. E, cara, tem que chegar a 900 que a gente começou. Todão. Bora pra... Luiz Vitão. Meu Deus do céu. Luiz Vitão. Essa luva aqui a gente saiu no Profit. Já praticamente... Cara. Olha. Olha a CM4, cara. Mano, uma Lightning Strike. Eu tô confiante, hein? Bora. Eu ainda vou ter uma... Que rabada. Mas é cara demais. V10, 10, 10, 10, 10. Vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca. Meu Deus do céu. Olha o Grafite. 133. Mas não pagou, cara. Tá, ficou perto. Ó, com bônus pagou, tá? Com bônus pagou. Mais 10. Ah, gente, Strike Faca. Não. 75, 29, 100... Cara, com bônus pagou. A gente perdeu, seria o bônus, tá ligado? Mas como a gente já tá no prejuízo do bônus, então a gente foi prejuízo. Ai, desolente. Tinha uma época que era comemoração quando vinha essa arma, né, cara? Saudades. Sim, pô. Que era quase 50 dólares. Né? Então também as caixas eram mais baratas, né? Sim. Vamos ver. Chroma 15. Quantos, cara? Ah, mano, hoje, pessoal, hoje eu vou pro tudo ou nada. Desculpa, mas hoje a gente vai pro tudo ou nada, pessoal. Vamos, hoje a gente vai arriscar, cara. Se eu ripar hoje, tá aí. Tamo vários dias sem postar vídeo. Ó, ó, a caixa que voltou. Bitcoin. Mentira. Sério? Desce. 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 Olha lá. Fer, já... Caraca, ela voltou, cara. Mentira que ela voltou. Ela voltou, cara. Meu Deus do céu. Mano, essa caixa deu muito prova, gente, velho. Nossa, mas ela tá muito diferente, tá? Ah, não, velho. Eu vou fazer uns 10 vídeos só dessa caixa. Pessoal, essa caixa é muito insana, cara. Essa caixa aí é... Só falta o site antigo voltar agora. Ah, não! Meu Deus, quase, cara. Quase. Duas bumbum. Ela não empaga a mesma. Ela não empaga a mesma. Ela já voltou ripando a gente. Essa caixa aqui, pessoal, a gente dopava muita faca com pouco saldo, cara. E tem história, viu? Nossa, péssimo. É, manos, hoje não foi o dia. E quando ela variava e tava 69 centavos, vinha a faca. Né? Hoje não foi o dia, cara. Tá bom. Foi, cara, pode colocar meu hippie na conta dessa caixa de faca aqui. Na verdade foi a minha, porque eu incentivei a abrir. Não, mas... Essa caixa de faca aqui. Cara, não abra essa caixa de faca. Cara, eu já falo. Eu acho que o preço tá errado, velho. Não, não tá não. Não é isso daí, velho. Aí, cara, inflação, né, cara? Guerra, tá ligado? Aí, cara, espera baixar o preço das caixas de faca, pessoal. Tem outras caixas que é bem barato, compensa pra caramba. Cara, eu tô vendo bastante caixa voltando, cara. Vimos outras caixas que voltou aqui também, cara. Quer ver? E essa Easy Can Knife aqui? 22 dólar, 80% de vinho, 90% de uma glock, 10% de uma faca. Será? Bom. Acho que vem faca assim, viado. Vem uma porra. A gente faz um vídeo só dela, 10% é bastante, cara. Você para a pensar, 10% não é ruim não, tá? Você arriscar ali pra ganhar uma faca. Claro que a chance de você perder é maior, né? Mas 10% não é porcentagem ruim não, cara. 4, 6, 9, 4, 6, 9. Ó. Já veio, hein? É, fio. Tá musicado, velho. Hoje a gente tá... Tadão, você confia? Bora. Agora. Agora, nós arriscamos e vamos embora. Tem 10% não. Vai. Bora. Ah, tá me mandando rápido. Manos, voltei. Tava com o strike aí, voltamos ripando. Aí tá bom, cara. Ó, o feedback do que vocês passaram no Discord foi passado, pessoal, do site. Tamo de volta aí. As entregas estão acontecendo normalmente. Pode fazer o formulário aí. Cara, tem bastante caixa nova chegando. É, bastante caixa antiga voltando. A gente vai fazer um vídeo aí de todas essas caixas aí. Comenta aí se tem alguma que você actesta. E é isso, cara. Vamos lá. Lembrando, não abre a caixa muito cara. Se a caixa você acha que tá muito cara, velho, abre outras. Tem várias outras. Tem caixa que não compensa. Tô fazendo teste. Tipo, cara, essa daqui, ó. Essa daqui não compensa, cara. Essa daqui não faz nem sentido abrir, tá ligado? A não ser que você tenha muito dinheiro aí pra gastar, que é abrir 10 aí. Beleza, mas não compensa abrir uma caixa dessa daqui. Sério, sério, pra vocês, cara. Então é isso. Quem pode deixar aquele like aí e se inscrever, eu agradeço. Valeu. Dá um tchau aí, todão. Falou. Valeu.